Bom, e teve jogo também pelos grupos C e F na Liberta. Bragantino, energético, começou bem. E no grupo do Fortaleza, o River Plate confirmou, lógico, o seu favoritismo. Veja. Bragantino é grupo C contra o Nacional do Uruguai. Teu boa pro energético. O Ítalo, lá no segundo pau, fez. Abriu a conta. E esse simbolando inteiro ali com a bola é o equatoriano José Hurtado fazendo seu golzinho. Beleza. E o jogo ficou assim. Fala, por favor, seu locutor. Bragantino, dois. Nacional, zero. Grupo F, estreia do River Plate. Camisa pesada no Peru contra o Alianza Lima. O River do Galeardo. E foi só um golzinho. Esse aí, ó, do Aldair Rodrigues. Alegria do técnico. Assim, magrinha, foi a vitória na estreia do poderoso River Plate. Esse galhardo tá lá uns 40 anos, né, cara? Quase isso. Bastante tempo, viu? Não é 40, mas é bastante tempo, hein? Que bonita essa camisa do River Plate. Linda, né? Realmente. Caramba, camisão, camisão. River vem mais forte esse ano, hein? É... não sei, não. É? Eu Beispiel... Eu... euЕvio...